Olá, sejam bem-vindos ao programa ABCD ESG Sustentabilidade para a Empreender. Hoje comigo, Nelson Parente, gerente nacional de vendas da Thermoiso, nosso convidado especial. Como é que o ESG acabou se encaixando na utilização dos produtos, do serviço de vocês? Esse foi o gancho da Thermoiso se dedicar ou se voltar para as estratégias ESG. É isso, Nelson? Seja bem-vindo ao ABCD ESG. Maravilha. Prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho de ESG, podendo falar um pouquinho de sustentabilidade, que eu acho que é um tema que hoje tem que estar nas pautas das grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, de todos os tipos de empresas. E até na escola, né? Principalmente, né? Principalmente que é a base da formação dos novos empreendedores que aí vão surgir. O ESG e a sustentabilidade dentro da Thermoiso, na verdade, foi um casamento automático. Eu costumo dizer que o próprio produto da Thermoiso já é um produto que automaticamente entrega para o mercado toda essa questão da sustentabilidade. Então, estávamos casados e não sabíamos. Essa é a grande verdade. Mas muita gente também se viu nessa situação. Já tinha alguma coisa que levava para o caminho do ESG, mas ainda não sabia. Como é que vocês descobriram que o produto que vocês mexem, vendem, é um produto do ESG? Maravilha. Na verdade, a Thermoiso, ela já estava, sempre esteve engajada nas questões de sustentabilidade, no ESG, no Green Building. Então, naturalmente, a gente entendeu que o nosso produto, ele era praticamente necessário dentro dessa modalidade, dentro dessa atualidade, né? Da construção e principalmente da construção moderna, que é onde a Thermoiso atua diretamente, né? Então, nós entendemos que o nosso produto, ele se encaixava perfeitamente aí, né? Tanto em questão de energia elétrica, depois vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a economia de energia, a questão de desperdício, de evitar desperdício na construção civil, que hoje é extremamente exorbitante, né? Entre outras coisas, né? Sustentabilidade, a questão térmica das edificações. Então, o nosso produto, ele conversa diretamente com isso, né? E o ESG também conversa diretamente com isso. Foi que a gente entendeu que nós fazemos parte disso e deveríamos fazer, e fazemos, né? Justamente para que a gente possa entregar para o mercado essa vontade de fazer com que o... De entregar para a natureza, eu vou falar isso várias vezes aqui, que é uma frase que eu amo, né? De entregar para a natureza aquilo que ela nos dá de graça, né? De devolver para a natureza aquilo que ela nos dá de graça. Então, esse é um dos propósitos da Thermoiso. Bom, construção civil, um grande desafio é sempre o entulho, né? Sobra nas obras, sobra de reformas, sobra de reestruturações, retrofits, enfim. Isso é uma questão importante, especialmente nos grandes centros urbanos. Esses produtos de vocês, seja a telha ou seja as divisórias, as paredes, são modulares, né? Isso implica num menor desperdício, num menor descarte desse tipo de material. Ele depois é reutilizável ou não? Como é que é? Maravilha. Ótima pergunta. A construção civil hoje é um dos setores que mais desperdiça, né? Eu sou engenheiro civil formado há um bom tempo já, já estive presente em muitas obras. E a gente até brincava nas obras, né? Que quando ia fazer o chapisco na parede, o que caia no chão dava para fazer outra obra, né? E essa é a grande verdade. E a construção moderna hoje, ela está diretamente relacionada à construção modular, né? Que é exatamente o que a Termoiso faz. Então, o que a gente entrega para a construção civil são peças modulares produzidas mediante projeto. Ou seja, então se você tem uma telha com 3 metros de comprimento, né? Eu não vou te oferecer uma telha com 3 e 5, né? Para você cortar esse 5 e jogar esse 5 fora. Eu vou te oferecer uma telha com 3. Ou com 3 e 5, ou com 3 e 2. Da maneira que você preferir. Então é tudo feito sob medida. Isso faz com que não tenha resíduo, não gere resíduo às obras, não tenha nenhum problema com a... Com essa geração de que é um grande problema hoje em dia, né? Ou então a gente vê uma obra simples hoje, de uma residência. Você vê caçambas e mais caçambas de entulho saindo dessa obra. E sabe-se Deus para onde vai esse entulho, né? Se ele realmente é dado o destino correto ou se não é, né? Claro, a gente acredita que sim, mas nem sempre é assim que acontece, né? Então eu costumo dizer que para a gente não correr esse risco de prejudicar o meio ambiente, é melhor que o resíduo não seja gerado, né? Sem dúvida. E o resíduo, além de ser um problema para a natureza, a destinação disso implica num custo para as prefeituras, para as cidades, isso aumenta o custo dos moradores ali daquela região. Agora, assim, como foi desenvolver essas peças? São modulares? Não? Isso exige muito investimento? Como foi, do ponto de vista da Termoiso, desenvolver os projetos sob medida? Em geral, isso tem custo alto. Isso tem, em geral, tem custo alto, mas eu costumo dizer assim, até as pessoas devem pensar assim, poxa, mas será que é caro? Será que é barato? A noção de caro e barato, ela é diretamente uma relação entre valor e preço, né? Quando algo é muito valioso, não importa quanto custa, né? Aquilo se torna barato, né? Então, basicamente, essa é a filosofia, né? O que a Termoiso faz, né? Sob medida, sob projeto, e mais tudo que vem de filosofia SG, junto com o produto, né? Entrega para o produto um valor muito alto, né? Um valor, não um preço, né? Um valor altíssimo. Então, é muito bom para você ter, por exemplo, na sua indústria, na sua residência, um produto que você tenha certeza, inclusive, possa vender isso para os seus clientes, dizendo que a tua construção é sustentável. Dizendo que a tua construção, ela está diretamente relacionada, coligada a essas questões da sustentabilidade. Isso faz muito bem para as empresas, né? São os selos verdes e etc. Então, assim, construir modularmente exige, sim, um grande investimento, mas o fato é que o investimento é alto, porém o retorno é muito bom, né? O retorno, em questão, não estou falando em questão monetária, estou falando em questão de propósito mesmo, em questão de saber que você está entregando para o mercado um produto de altíssima qualidade e que está fazendo super bem para o meio ambiente. Isso, inclusive, tem a utilização, dentro dos processos produtivos, de materiais recicláveis? É possível fazer isso? Não entendi. Por exemplo... Na fabricação das telhas, sob medida, nos painéis também, há utilização de material reciclado? Há. Há utilização de material reciclado, porém é muito baixo a utilização de material reciclado. Parece que isso vai um pouco contra o ESG, mas, na verdade, vai totalmente a favor, porque, por exemplo, a fábrica da Thermoiso, ela gera muito pouco resíduo. E, naturalmente, o índice de reciclagem é baixo, né? Porque a gente não tem descarte. Como tudo é feito de maneira extremamente modular, isso acaba não gerando descarte, naturalmente não gera uma reciclagem alta. Mas existe. Por exemplo, o aço que a gente utiliza para fazer as telhas e os painéis, a gente tem uma pequena perda no momento que ele entra na máquina para produzir o painel. E aí, o que eu faço com esse aço? O que eu faço com esse aço que sobra? Aí é uma coisa muito bacana, né? É a integração das grandes empresas com empresas menores, né? Onde a gente pega esse aço e revende esse aço de uma maneira muito acessível para o pequeno empreendedor poder trabalhar esse aço, transformar ele em perfis e transformar em outras coisas, né? Então, é transformando o que sobra, vamos assim dizer. Então, isso é muito bom nesse sentido. E o relacionamento de vocês é com as cadeias de valor, que tipo de indústria? A indústria da construção? Vocês vendem direto para consumidor? Como é que funciona isso? Há 20 anos atrás, quando surgiu o material termo isolante, até um pouco mais, era um mercado predominantemente industrial, era um B2B, vamos assim dizer. Isso foi mudando com o tempo, né? O grande nicho de mercado eram grandes indústrias, grandes farmacêuticas, grandes alimentícias, indústria automobilística, que faziam lá grandes telhados, 20, 25 mil metros quadrados de telha, fachadas de 30 mil metros quadrados, shopping centers. Esse era o padrão do cliente, né? É, esse aspecto de preservação, né? De conservação que o produto traz, como, por exemplo, menor consumo de energia elétrica, maior tempo de vida do produto, né? Sem necessidade de tanta manutenção. Isso tudo significa economia de recursos e menor agressão ao meio ambiente. Perfeito. Economia a longo prazo, a médio prazo, eu diria, tá? E, de fato, assim, o consumo de energia, seja por uma residência ou ainda mais por uma indústria, né? Ele é algo que fica muito evidente quando você trabalha com materiais termoisolantes. Vou dar um exemplo, um exemplo só pra gente entender o poder de um painel termoisolante, tá? Termicamente falando, né? Uma parede, um painel de 50 milímetros de espessura, 5 centímetros. 5 centímetros de espessura. Termicamente falando, eu precisaria de uma parede de 1 metro e meio de espessura pra fazer a mesma coisa. Então, daí a gente consegue imaginar, lógico, a gente não vai fazer uma parede com 1 metro e meio de espessura. A gente vai fazer uma parede com 30, com 40 centímetros de espessura. Então, a gente entende que, termicamente, essa construção, ela tem uma eficiência muito baixa, né? Então, quando você coloca um material termoisolante na tua casa, por exemplo, onde você ia chegar lá no verão, por exemplo, 3 e meia da tarde, ficou o dia inteiro fora e a tua casa tá um forno, né? Aí você vai chegar em casa e vai ligar o ar-condicionado. Ele ia ter que ficar ligado ali pelo menos umas 4 ou 5 horas pra estabilizar, né? Com o material termoisolante, sua temperatura já ia ter caído ali de 2 a 3 graus, com certeza, né? E o consumo do ar-condicionado ia ser muito menor. 40 minutos, 50 minutos, uma hora no máximo ligado já conseguiria estabilizar a tua construção, a tua residência. Excelente. Nós estamos conversando com o Nelson Parente hoje aqui no ABCD ESG. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais sustentabilidade para empreender. Até já. Olá, voltamos com o ABCD ESG, sustentabilidade para empreender. Hoje eu estou conversando com o Nelson Parem, diretor nacional de vendas da Thermoiso. Nelson, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o produto, mas eu queria entender agora um pouco sobre o processo produtivo e o próprio produto. Ele tem que impactos? Maravilha. Socialmente falando, tem um impacto muito grande. Exemplo da própria pandemia. Em tempos recordes. Isso começou lá na China e aqui no Brasil a gente não ficou pra trás. E aí em um mês, dois meses, a gente tinha a capacidade de construir grandes hospitais de campanha. Esses hospitais foram feitos com esse material. Foram feitos com materiais termoisolantes, materiais modulares. Então isso impacta diretamente na sociedade dessa maneira. Ou seja, a gente jamais teria conseguido passar por uma pandemia da maneira que a gente passou com a facilidade, entre aspas, que a gente teve sem a utilização não somente desses materiais, mas como outros materiais que existem no mercado também. Bom, e do ponto de vista de governança, o G do ESG, o que a termoiso também se coloca pra atender a esse requisito? A gente procura sempre colocar ao mercado uma postura, uma postura autoritária, até eu diria, quando a gente fala com relação, talvez autoritária seja uma palavra um pouco pesada, um pouco rigorosa, para a questão da governança, mas a gente entende que é um tema de extrema importância, inegociável. Inegociável. Então dentro da nossa fábrica e até mesmo junto aos nossos clientes, a gente não negocia a questão do ESG. Então essa é uma postura que a termoiso tem, nós somos associados a algumas, a questão do green building e tudo mais, isso a gente deixa claro pro mercado e se a gente tem que partir pra algum caminho, vamos assim dizer, que esteja desalinhado com a cultura ESG, a gente declina. É, ou nós estamos falando de políticas de compliance, né? Exato. Voltando a essas oportunidades, que até é um tema que você tocou no primeiro bloco, Nelson, há oportunidades dentro das estratégias ESG que unem pequenos e médios e grandes negócios também. Vocês enxergam dessa forma também o cotidiano, o desenvolvimento de negócios de vocês aponta também pra oportunidades desse tipo? Vocês têm fornecedores que são pequenos, são micro fornecedores e vocês também acabam fornecendo pra grupos bem maiores que vocês, é isso? Exato. Temos, né? Justamente por conta dessa migração de mercado, né? Da Termoiso, da migração pro B2C, não vou dizer que aí, nesse caso, é um B2C, continua sendo um B2B, porém, focado no telhado residencial, em obras menores, etc. Vou dar um exemplo, serralheiros que fazem ali os seus telhados, então ele constrói ali a parte de estruturas metálicas e coloca a telha termoisolante. Então a gente formou parcerias com esses grupos e aí não estou falando só de serralheiros e vários outros tipos instaladores de câmaras frias, né? Que são empresas pequenas, às vezes é uma empresa que faz a instalação da câmara fria do supermercado ou do açougue do bairro e eles utilizam do material da Termoiso justamente pra poder entregar também pro mercado essa questão termoisolante. Logicamente, com esses parceiros a gente tem um esquema de trabalho até pra apoiar a questão do empreendedorismo, até pra apoiar o crescimento dessas empresas. É, tem um outro ponto interessante aí que a preservação de temperaturas pode garantir maior tempo de vida de alimentos, por exemplo. Isso é importantíssimo e produtos que garantam esse tipo de performance, de resultado isso é fundamental especialmente para os varejistas, para quem está atuando na ponta ali, né? Marcelo, tem... Eu me deparei já nesses 18 anos de mundo termoisolante com muita coisa, né? Pra você ter ideia, eles utilizam câmaras frigoríficas, né? Com aspersão de alguns tipos de produtos. Claro, tem toda uma tecnologia por trás, mas com esses painéis termoisolantes e tudo mais, além de manter a temperatura, por exemplo, para garantir a cor da banana. Então, ah, eu quero que a banana fique amarela. Então, ele consegue colocar isso dentro de uma câmera para a banana ficar amarela. Não, eu quero que a banana fique verde, eu quero que ela tenha menos pintinhas, pretas, ou seja, aí tem a questão do CO2, entre vários detalhes, né? Mas o mundo termoisolante, ele é extremamente abrangente, extremamente abrangente. E para o varejista, é espetacular, né? Hoje a gente trabalha, hoje um produto, né? Do agro, né? Vamos assim dizer, a questão de sementes, a questão de frutas, hortaliças, e etc. De flores também. Flores, né? Nós fizemos um mercado de flores enorme, justamente com produtos termoisolantes para que as flores durassem mais tempo, nos dessem o ar da sua beleza por um pouco mais de tempo. Então, assim, o mundo termoisolante, ele é espetacular, né? Ele é extremamente amplo e está aí só para apoiar, né? Justamente os pequenos, médios e grandes empreendedores. Nelson, você mencionou também a questão do selo Green Building. Tem muita gente que ainda não conhece. Como é essa certificação Green Building? Para que isso foi importante para vocês? E o que isso significa de resultado para os negócios? Na verdade, a gente tem a certificação Green Building, a gente faz parte da associação, né? Até como dentro da governança também, né? Até para que a gente possa expor ao mercado, né? Publicamente, com a natureza, com a sustentabilidade, conservação do meio ambiente. E isso é escancarado, vamos assim dizer, para o mercado, né? Não só para o mercado nacional, como para o mercado internacional, né? Então, o selo Green Building vai diretamente relacionado a construções sustentáveis, construções onde tem captação de água de chuva, a questão termo isolante, a questão energética, de eficiência energética, que aí o painel termo isolante funciona super bem, conversa super bem com isso, assim como, por exemplo, placas solares e etc. Então, construções sustentáveis, né? Estão diretamente relacionadas aí ao Green Building e o nosso produto, né? O produto da ThermoEase é um produto que conversa, que tem uma sinergia muito grande com esse tipo de construção. E é por isso que a gente apoia publicamente, né? Tanto no mercado nacional quanto internacional. A utilização dos painéis, das telhas da ThermoEase, ela pode ser feita, aliás, ela garante, por exemplo, que o empreendimento no qual estão sendo instalados esses produtos possam ter também a certificação Green Building ou outras aí do ponto de vista ambiental? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vamos dizer assim, numa construção industrial, né? Onde a gente está falando de uma área, sei lá, de 15 mil metros quadrados, né? E seja um caixotão de 20 mil metros quadrados, a gente consegue chegar à conclusão que a maior parte física da obra corresponde a painéis de fechamento lateral e telhas, né? Então, fisicamente, a obra, ela é, já se dá por isso, já se dá uma obra sustentável e passível de se conseguir um selo. Lógico, existem outras coisas, né? Outras ações que as empresas precisam executar. Bom, vocês estão num mercado bastante competitivo, que o preço acaba impactando bastante a decisão de compra, né? Por parte dos consumidores, dos clientes. Como é que é, dentro do segmento, políticas de incentivo à utilização de materiais, de produtos ou serviços que garantem maior eficiência energética, menos consumo de insumos naturais ou não, menor geração de gases de efeito estufa, como é, por exemplo, o produto. Existe algum tipo de incentivo ou a competição hoje, ela está muito focada ainda em preço e esse diferencial vai ganhando espaço de forma mais orgânica? Claro que o preço em qualquer mercado, para qualquer tipo de produto, desde um copo até um material termoisolante, ele é um fator decisório para os empreendedores, para os clientes. Mas, logicamente, a termoiso, ela tem um trabalho técnico muito forte, mas muito forte. Isso é uma das coisas que me apaixona na termoiso, é justamente o treinamento com os funcionários, o treinamento com a equipe de vendas. Então, é um treinamento constante para que eles possam gerar valor ao produto e mostrar esse valor ao cliente. Porque, vamos entender assim, todas essas questões energéticas, questões SG, são todas questões que estão implícitas ao produto. Implícitas de maneira subliminar, vamos assim dizer. A gente não enxerga, isso é abstrato. Então, se isso não é passado de maneira educacional para o cliente, e aí a gente comentou das escolas, se isso não é passado de maneira educacional, é muito difícil a gente conseguir romper essa barreira. Mas se eu tenho uma telha de fibrocimento, por que eu vou colocar uma telha termoisolante? Exato. Se a gente estiver trabalhando só preço, muito provavelmente a telha de fibrocimento vai continuar. Dei o exemplo da fibrocimento, mas pode ser qualquer outro exemplo, a telha de barro, seja lá qual for, vai continuar reinando no mercado. Mas a gente tem conseguido bons resultados com os clientes, os clientes estão entendendo a importância e a questão ambiental está explícita, ela está muito mais explícita hoje em dia do que era há 5, 6, 7 anos atrás. Então, eu acho que isso é muito bom e facilita um pouco o nosso trabalho nesse sentido. excelente, Nelson. Muito obrigado pela participação aqui no ABCDESG. Fica aqui o convite para a gente voltar a conversar no futuro quando tiver outras novidades também sobre as estratégias de sustentabilidade. Muito obrigado. Maravilha, Marcelo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para que a gente possa sentar aqui e conversar novamente sobre sustentabilidade para devolver à natureza aquilo que ela nos dá de graça. Isso que é mais importante. Muito bem. Quero agradecer também a sua companhia acompanhando o ABCDESG aqui no canal Empreender onde assistir já é um bom negócio. Até a semana que vem. Até lá.